Olá, sou Marilita Rufel aqui da ComSchool e neste vídeo eu quero perguntar para você, você sabe o que é lead scoring? Lead nada mais é do que uma manifestação, um contato que você tenha de um possível interessado no seu produto, no seu serviço. E o scoring, ele está baseado na questão de pontuação. Então, nesta forma de se pensar, o lead scoring nada mais é do que uma técnica utilizada aí no Inbound Marketing para que você consiga, de fato, pensar estratégias direcionadas para os seus leads. Ou seja, os contatos que são feitos estão realmente sendo direcionados para pessoas que querem adquirir o seu produto, que tem algum tipo de interesse por aquilo que você, de fato, oferece. Existem várias ferramentas de lead scoring que vão justamente te ajudar nesse processo. Qual a estratégia correta para que você possa oferecer o seu produto, o seu serviço, de forma assertiva, de forma direcionada, para que os seus esforços cheguem naquilo que você mais deseja, que é a venda, a aquisição da parte do seu cliente. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Com certeza, nos vemos no próximo. Muito obrigada. E até lá.